Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo a oitava parte de Galerians para Playstation 1 ou PS1, seja lá como chamamos, é tudo a mesma coisa. No episódio anterior, a gente passou pelo hotel do Capeta, com aquela chacina louca lá. E agora vamos começar aqui o último estágio, o estágio D, o Mushroom Tower. O meu controle resolveu dar um piripaque, peraí que eu já volto. Aparentemente resolvido aqui o problema. Eu já volto. Bom, voltei aqui, acho que eu consegui arrumar, tirar o cursor aqui do mouse. É, o controle me deu um susto aqui, eu estou meio pasmo ainda, mas beleza, arrumei aqui. Então, chegamos aqui na Mushroom Tower, aqui nós temos a Lilian nos seguindo. Vamos começar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que está minha situação que eu não lembro. Então, eu tenho bastante diâmetro, ele está ótimo. Aqui para essa parte aqui, a gente vai gastar alguns diâmetros a mais aqui. Quer dizer, pelo menos eu vou fazer esquema assim, se você não quiser não precisa fazer igual. Aquele item The Fallon, The Fallon, eu vou só demonstrar na verdade, deixa eu ver se eu tenho um dele aqui, é, eu não vou nem pegar, porque aqui tem lugar que dá o The Fallon, mas eu não vou pegar ele não, porque eu não gosto. Eu vou demonstrar para vocês, mas aí fica a critério de vocês que estão jogando, se vocês querem usar. Eu não gosto desse poder. Aqui temos algumas cápsulas, que fazem uma sequência de botão. O que nós vemos aqui, ó. É, na verdade eu já aportei triângulo, eu tenho que ir até a cápsula. É, justamente aquela que eu fui mesmo, tenho que vir porque a Lilian vai entrar naquele dispositivo. Pra dar sequência à história. Não há desfazes ou nada. É provavelmente a única forma de chegar nas outras ruas. Leon! E aí começam a ouvir os inimigos. Vou dar cabo deles aqui, né? Não foi? Beleza. Vou botar o Red. Red? Não, não, vou botar o Red não. Vou deixar o Now com o mesmo que tem mais. Olha! Não sabia que ele fazia isso. Ô maldito! E aí? Chega, né? Palhaçada já? Olha isso, cara! Que miserável! Tá fazendo gastar nada. Morre, praga! E ali a gente cede uma luz no dispositivo, tá? Essas cápsulas aqui que tem essa luz acesa, elas dão item, tá? Você clica duas vezes nelas, tá? Ela vai dar o item uma vez e depois ela vai dar o mesmo item de novo, tá? Defelo eu não vou pegar. Não vou tá pegando. Sério, gente. Eu tinha até comentado que eu não sabia como usar, né? Tanto o Tulis Racas como o Felipe Pinheiro, eles passaram pra mim, né? Eu já tinha até descoberto antes deles passarem, mas eles comentaram aí comigo. E assim, cara, eu não gostei do poder mesmo. Assim, se vocês conseguirem usar o poder, beleza. Assim, eu acho que o único mini inimigo que você vai poder usar mesmo eram aqueles do hotel, cara. Aqueles do hotel lá que tem o sobretudo lá, que eles são lentos. Porque o Defelo é muito lento pra ser carregado. Você tem que estar um pouco próximo do inimigo. Então, assim, cara, eu não acho que é um poder legal não. Assim, na boa, assim, quem quer usar, conseguir usar, use. Mas eu não curti. Eu tenho aqui três recovery. Eu vou usar um red também. E vou levar essas duas recovery. Tá? Você clica duas vezes, tem dois itens, tá? E nos andares que vão vir, também vai ser o mesmo jeito. Então, o que que você vai fazer? Aperta triângulo nas cápsulas. Você vai ver uma sequência de luzes. Rion, você pode me ouvir? Lilia! Onde você está? Eu não sei. Mas os mesmos luzes que os que estão aqui, eles provavelmente são a chave para as outras ruas. Deixe-me tentar. A Lilia entra em contato com a gente telepaticamente. E ela fala para o Rion que ela está numa sala, né? Onde tem as mesmas luzes dos teletransportadores aí, né? Dos lançadores. Então, a gente vem aqui com ela, né? Para fazer a sequência e liberar as outras salas para o Rion passar, tá? Quando você clica aqui, que é uma parte de Warp, você muda para o Rion, tá? Então, eu vou mudar para ele para me olhar a sequência que eu tenho que fazer. De novo, porque eu não gravei, né? Na verdade. Amarelo, Verde, Azul Escuro, Rosa e Vermelho, tá? Por que eu estou falando Azul Escuro? Vão ter outros lançadores que vão ter uma cor azul clara nos andares superiores. Então, isso, a gente tem que prestar atenção na hora, porque, tipo, você não vai poder ir em qualquer cápsula, tá? No caso, aqui nesse andar, eu também acho que não é em qualquer uma. Mas, na verdade, eu já adivinhei que é essa aqui já do meu save original de treino, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Então, amarelo, verde, azul escuro e rosa e vermelho. A gente percebe que as cores são as mesmas, tá vendo? Então, a gente vem aqui. Beleza, quando dá certo, acontece isso. Sempre na sala que a Lilia está, tem o save, tá? Se você quiser salvar, você salva o jogo. Nessa fase aqui, eu não acho tão necessário. Apesar que, assim, cada parte que você subir o andar, você vai estar enfrentando inimigos. Se a sua situação for muito precária, é o que eu recomendo que você faça. Salve cada andar que você for fazer com a Lilia. Aí você vai falar, pô, Jean, mas você falou para não salvar, para salvar só no começo. Se estiver muito precário, eu vou voltar. Aqui nessa fase, você pode fazer um esquema diferente, porque ela te fornece mais itens, tá? E antes de você enfrentar os chefes finais, tem bastante itens também. Então, você pode dar uma abusada do save. Fora que tem mais um save lá também. Antes de você enfrentar os chefes, tem um save lá em cima. Então, você vai poder estar salvando o jogo lá antes dos chefes também. Então, assim, aqui você não precisa ter tanto cuidado com o save, né? Por exemplo, na primeira e na segunda fase, você tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Entendeu? Aqui já não é tanto, né? E lá embaixo tem uma consertação de Dermotors boa também e você não vai precisar tanto. Então, assim, acho que o cuidado que você pode tomar daqui para frente já não é excessivo, né? Sempre tem que ter cuidado. Não estou falando também para você tocar o foda-se e sair queimando item que nem louco. Não, sai com cuidado. Tem... Vão ter inimigos bem chatos. Principalmente agora nessa próxima fase aqui, ó. Nessa próxima parte. Parece um... Essa versão nova do robô aí, ó. Ele é meio chato, tá? Porque ele tem um ataque... De investida. Ô, droga. Eu não queria ter tomado sentido. Esse ataque de investida aí, ó. Mas eles já estão onde eu quero, ó. Eu faço assim, ó. Eu deixo eles no centro. Fico correndo em volta. Quando eu puder atacar, eu ataco. Ataco um e corro, ó. Cuidado com... Eu falo que é o Power Charge do Terry, esse aí. Cuidado com o Power Charge. Cuidado com o Power Charge. Opa. Cuidado não ficar preso na parede. Ou merda. Corre. Eles atiram mais ou menos ao mesmo tempo Então você pode Assim que eles atirarem Você carrega o Nalcom E manda Opa Droga Cuidado Com eles Porque eles tiram um life Meio grande Então sempre use uma Recovery Cap se você ver que Se o life tiver muito baixo Aquele power charge vai muito Life, cara, só tem que tomar um pouco de cuidado Como eles não estão exatamente no meio Eu vou dar essa volta aqui E voltar pra cá Isso, agora eles estão no meio É aí que você tem que manter eles Outra coisa também Eu estou com uma concentração de delmeters Boa Eu estou com 4 delmeters aqui sobrando Eu vou abusar do AP Se você tiver aquele Apolinar Que veio lá no hotel ainda Guarda ele Pra terceira parte Pra terceira Pra terceiro rush de inimigos Que é o inimigo mais chato Aí você já Consegue já dar cabo deles mais rápido Não precisa ficar enchendo o AP No caso aqui eu já enchi o AP Droga Os robôs também sofrem Com isso Que eu acho que a gente Não são robôs Eles são pessoas São armaduras de guerra Digamos assim Beleza Então aqui agora A gente está mais sossegado Vou usar o DELMETER Se ele fosse mais rápido Conforme ele está com o poder estourado Eu ia até falar Pra nem usar o DELMETER Depois eu gastava Recovery Capsule É mesmo Pra próxima parte A próxima parte Os inimigos São mais conhecidos Não são tão chatos De enfrentar Nessa parte aqui Se eu não me engano A gente não tem itens Vamos ver qual que é a cor desse aqui Sempre façam isso Triângulo Passa pra Lilia E vê se as cores correspondentes Que estão aqui no Shooter Se vai estar lá no piso Tá Então aqui por exemplo Não tem a cor amarela Então a gente vai olhar lá Passando pra Lilia É realmente É esse Shooter mesmo Não tem o amarelo Deixa eu ver Se eu fiz certo Então o programa O que a mãe tem medo Está escondida Di trás da minha espécie Quem é que você? É realmente importante? Você vai morrer também Oh, minha cabeça! Quem está enviando essa força poderosa telepathica? Isso sobra, não é? Vai acabar com o momento de que a morte sente tão bom. Você não é real, você é apenas uma ilusão psíquica. E se eu apenas fechar minha mente, você desaparecerá. Eu sinto a presença de Galerians nesta torre, muito poderosa. Eu acho que é a sequência totalmente errada. É, quando eles acendem de novo que eu fiz merda. Deixa eu voltar lá. Tenho certeza que é essa cápsula mesmo. Então tá. Rosas, o claro, o verde, vermelho e o escuro. Beleza, vamos mudar a palilha. Rosas, o azul claro, o verde, o vermelho e o azul esquerdo. Beleza. Deu certo. A gente entra na warp de novo, ali no meio. Quando a gente acerta, a gente realmente volta pro Rion, mas pra ele ir pra outra sala. Né? Pra ir pra outro andar. Então a gente consegue, aí, acesso a outro andar. Equipem um head. E bora. E aqui mais uma leva de inimigos. Ah sim, são os Hunters do capeta. Oh, eles tão meio chatos. Co leads. É aquela. Não adianta que ficar... Muito perto deles, né? Porque você tá vulnerável a dano. E ao vômito deles. Mas também ficar longe... Não resolve. Que isso é o que você terá... Porque eles dão esse pulo chato aí, ó. E toma um pouco de cuidado. Principalmente quando eu tiver os três assim, cara, porque... Eles já fizeram uma sequência minha aqui que... Uma particularidade desses aqui é que eles estão mais resistentes que aqueles que a gente enfrentou no hotel e na primeira fase lá, né, no hospital. Porque eles apareciam também. Estão bem mais resistentes. Ó. Aqui não morreu? Morreu, beleza. Ah, eu tô quase esquecendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó. O The Fallon é isso aí, ó. Tá? 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 Eu acho complicado, cara. O The Fallon, por causa dessa proximidade que você tem que ter. Se você pudesse atingir o inimigo de longe, como é com o Red e com o Naocon, aí sim eu acho que seria um poder bom. Mas como você tem que estar próximo, cara, eu não, sei lá, não acho um poder bom. Ele tinha que no mínimo ser rápido. Se fosse rápido, é. Eu já tô querendo demais, né? Tudo bem. Acho assim, o grande problema é isso. Todo poder, assim, de jogos e tal, sempre tem uma falha. Ele nunca é 100% perfeito. Só que o The Fallon, ele extrapola nas falhas, na minha opinião. Então, assim, então eu não acho que é um poder legal pra se usar, não. Ó, aqui tem essas cápsulas aqui, sei lá, que raio que é isso aqui. Ah, tem com itens, né? Recovery Capsule. Peguei duas logo, porque eu gastei bastante. Apesar que nesse andar de baixo, o The Fallon nem a pau. Tá lembrando que o The Fallon é um gosto meu. Eu não vou carregar, porque eu não quero. Se você gostou do poder, quer usar, fica à vontade aí. Pode levar ele com você, mas eu não vou carregar. Ah, eu não lembro lá embaixo se tem mais Red, mas eu vou usar um, que seja. Eu não estou planejando usar poder nos inimigos que vão vir no próximo andar. Eu quero encher o AP e já mandar AP neles, porque eles são bem chatos. Inclusive, são inimigos novos, tá? Que não apareceram, só vão aparecer aqui a primeira vez. Então, vamos lá, vamos ver qual cápsula aqui é, que eu não lembro. Eu acho que não é o shooter. Ok. Eu acho que não tem rosa, se eu não estou enganado. É, pensando que não tem a cor rosa. Então, não é esse shooter. Vamos para outro. Esse aqui. Esse também tem rosa. Vamos para outro. Ah, não. Aqui é de onde vim. Está ativado já. Deve ser esse aqui, então. É ele mesmo. Então, a sequência é aquela que apareceu lá, quando a gente apareceu o Triângulo com o Rion, né? Que a gente usou o Poder Telepático. Azul escuro. Vermelho. Opa! Reinhardt, como é isso possível? Eu vi que você morrer. Eles vão me fazer fazer me tomar mais forte medicina. É a culpa sua. É a culpa sua. É a culpa sua. Não, não. Não joga jogos comigo. Você está tentando me trickar. Reinhardt está morto. Isso é apenas uma ilusão. Uma ilusão psíquica. É uma ilusão que tentar me confuse e me encerrar e me CVá-me. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me sentir que se está fazendo o que está em frente. Não vem mais mais perto, irmã. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Foi isso comigo? Como é possível, isso é possível? Agora apareceu alguém para o Rion, ninguém além de Reinhardt, ou seja, tem alguém brincando com ele, brincando assim né, está tentando fazer com que eles parem de tentar chegar até a tal mãe, que eu creio que seja a tal da Dorothy lá, o computador lá, sei lá. E o Rion viu ele mesmo ali na hora que ele desfez a ilusão do Reinhardt, ou seja, o negócio está estranho, bom, aqui eu recomendo que vocês deixam o AP, tá? É melhor eu voltar daqui a pouquinho quando o AP estiver cheio, até já. Bom, beleza, voltando aqui ó, meu AP encheu, vamos descer aí, descer, eu não sei se é descer, se é subir, já não sei mais de nada. E aqui tem esses inimigos aqui ó, são malditos, não tinham aparecido ainda no jogo, assim, eles são muito rápidos, cara, eu não consigo matar eles normalmente, até tentei, mas três assim é demais. Então, APzinho cheio, a gente já, vamos fazer uma ketchup voar, opa, caramba, eu também deu. Beleza, ketchup voou, a gente usa mais um delmeter, como eu falei, se você chegou com pelo menos três delmeters, tá? Eu digo pelo menos três, mas assim, se você tiver dois, cara, já te ajuda. Porque aí você vai usar um contra os robôs, né, pra ficar mais fácil, não que precise também, porque aquele esquema que eu falei pra vocês, de ficar girando em torno da sala, deixando eles no meio, é bom. Só que aí você tem que ter bastante Naucon, porque o Naucon é o poder que é efetivo contra eles, e vocês perceberam que os inimigos nessa parte, eles são bem mais resistentes, e os robôs não são diferentes. Eles são bem mais resistentes, e você precisa tomar cuidado, com todos eles, com todo o rush de inimigos, pra não ser pego numa sequência. Deixa eu ver aqui, aí vamos lá pra ele, mais fácil. Nossa, eu nem vi a cor que não tem. É, tem que ser uma que não tenha verde. Eu nem lembro se tem verde nessa aqui. Não pode ter cor verde, vamos ver. Não, aqui tem verde, então já não é essa. Tá, então, voltando à tática da fase. Até se você tiver um Delmetor, vai ser simples, só que você tendo um Delmetor, você vai ter que ter bastante Naucon. Porque, ou se não, você vai ter que apelar pro Defelon, porque o Defelon também serve contra os robôs lá. Só que aí você tem que dar cabo, pelo menos, de dois deles, pra ter só um pra usar. Porque usar o Defelon com três ou dois, impossível. Fica muito ruim. Mas, enfim, você tendo pelo menos dois Delmetors, você passa sossegado. Enche o AP. Na primeira parte, né, onde é a parte que ali, ela some, né, que ela entra no Transcoder lá, no teletransportador. Sei lá como é que chama. Você usa ali, você mata os inimigos ali e enche o AP. Desce pra parte dos robôs, nos robôs você manda AP neles, né. Lá em cima, eu lembro, se eu não me engano, no primeiro andar, vem Red. Então, aí, conta aqueles Hunter lá, os que eu chamo de Hunter. Os meus lagartos, dor que vomita. Você pode usar o Red, por mais que eles sejam resistentes, eu creio que duas barras de Red devem dar conta deles, sem problema. E depois vai vir mais Red antes da batalha final, né. Então, você não precisa se preocupar. Matou os Hunters, esses Hunters aí, aí você enche o AP pra esses aqui. Esses aqui, eu acho bem difícil, porque, tipo assim, eles são muito rápidos. E eles não saem da sua cola, não dá tempo de você carregar. Então, eu prefiro chegar com o AP cheio e usar logo o poder. Já usar a barra de AP, já acabo com ele de uma vez só e uso um Delmetor pra continuar. E lá embaixo, ou lá em cima, não sei. No próximo piso, a gente vai ter Delmetor pra pegar. Então, até aí, a gente tá sossegado. E até acho que nem é necessário pegar. Eu acho assim, talvez, pra primeira batalha, você vai usar. Mas pra segunda, já não tem tanto problema. Porque o espaço que você tem na segunda batalha é curto demais. Beleza. Vamos aqui. Já falei que eu tinha que falar sobre a tática. Então, é esse aqui, ó. É esse mesmo. Vamos lá. Fazer sequência. Vai ter algum flash aqui, né? Tá faltando alguém aparecer. Tá faltando alguém aparecer. É, sabia. E aí, você vai ter um flash aqui, né? Então, depois de Reinhardt vem você? Você não pode me enxergar mais. Eu sei que você também é só uma ilusão. Rion, espera. Não vá mais longe. Você vai ser morto. Você não é verdade. E eu não vou ouvir você. Rion, a mãe é muito friaçante. E aí, a Rita apareceu agora. E ela meio que... Ela tenta dar um aviso. Até preocupada com o Rion. Que ela não quer que ele vá atrás da mãe. Porque ela pode matar ele. Porque ela é muito poderosa. E a gente não vai escutar ela. A gente vai simplesmente continuar a empreitada até a mãe. Ligamos aqui o Shooter. Eu acho que é Lançador. Chegamos até... Onde está a Lilia? Rion, agora é a nossa única chance de chegar às mãos de Deus. Beleza, pessoal. Chegamos aqui numa nova área. Aqui tem aquelas... Esses negócios doidos aqui. Antes de eu pegar os itens, deixa eu ver como está a minha situação aqui. Nossa, a Naku tem bastante. Tenho três recovery caps. Muito bom, cara. Deu-me-teiro eu tenho dois ainda. Então, por enquanto, eu não vou pegar nada. Tá? Tem recovery caps, tem tudo. Mas eu acho que pra batalha que vai vir agora... Tá sossegado. Eu acho que a gente pode entrar agora. Tem um save. A gente está num lugar que se chama A Mão de Deus. Né? Sugestivo, não? Bom, gente. Vou finalizando o episódio por aqui. Eu agradeço a vocês que assistiram. Comentem. Compartilhem aí. Reta final. Né? O próximo episódio vai ser o último. Né? E... Bora acabar com o Galerians. Até o próximo episódio. Espero vocês. Até lá.